Jesus Tu és fiel, Tu és maravilhoso Jesus, Jesus Nome sobre todo Agora você vai começar a entregar a tua vida, Jesus Entrega tudo Entrega tudo a Ele nessa hora Suas preocupações Entrega tudo pra Ele Jesus Sim, Jesus Nós te entregamos tudo Nós te entregamos tudo Nós te entregamos tudo nessa noite Nada nos separa Vamos lá Abre a sua boca E fala Algo tem que sair de você nessa noite Entrega a sua vida Entrega tudo a Ele Pra que Ele possa fazer A gente tem que deixar Ele fazer Te entrega tudo a Ele Te entregamos, te entregamos, te entregamos Jesus, toma o teu lugar em nossas vidas Toma o teu lugar em nosso meio Oh, 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 oh Te entregamos tudo, Deus, nesta noite Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Ó, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Ó, eu sou Teu Santo, e Santo És incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo Tu és, Senhor Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Ó, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus E Santo, e Santo E Santo, és incomparável, és inigualável E Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o meu coração do amor E Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o meu coração do amor Sim, Jesus, enche-nos desse amor Eu vou construí minha vida em Ti Tu és meu fundamento Tu és meu fundamento E eu vou confiar somente em Ti Não vou ser amado E eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Tu és meu fundamento E eu vou confiar somente em Ti Não vou ser amado, não vou construir E eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamental E eu vou confiar somente em Ti Não vou ser amado E o tempo és incomparável És inigualável Abre o meu corpo E mostra que Tu és fiente Do meu coração Amor que faz mudar o meu corpo E sinto És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor, e mostra quem Tu és E enche o meu coração Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor, e mostra quem Tu és E enche o meu coração do amor E eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento E eu vou confiar somente em Ti Não vou Diga isso pra Jesus Eu vou confiar somente em Ti Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado em Ti E eu vou confiar somente em Ti E eu vou confiar somente em Ti Eu vou confiar somente em Ti E eu vou confiar somente em Ti E eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado em Ti E sempre tu és incomparável És inigualável És inigualável Abre os meus olhos Mostra que Tu és o Rei Santo és encantarável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Enche o Jesus O que és o meu coração? Teu graça viu, a noite não cancou Sem exceções se entregou por mim E quando eu te vejo, a noite não cancou Pois não há outro que me conhece a Ti Envolta os meus olhos Pra Tua presença Deixo Tua glória Ganha forma Em mim Em mim E bem melhor que a vida é o Teu amor E Jesus Seja o centro Em mim E quando Te vejo Não há cor Não há cor Não há cor E quando clamamos Teu nome Teu rei Envolta os Teus olhos E a Tua presença E a Tua presença E a Tua presença Deixo Tua glória E a Tua presença E a Tua presença E a Tua presença E a Tua presença Espírito de Deus Espírito de Deus Oh, vem, vem Vem, derrama Vem, derrama Tua glória Tua glória E queremos mais de Ti E a Tua presença 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 mais de ti e queremos mais levante as suas mãos e clame pela glória de Jesus nesse lugar vamos atrás dele nessa noite com tudo que a gente tem até que a gente seja cheio cheio da glória dele e vem derrama tua glória e queremos mais de ti e queremos mais vem, vem, vem e vem derrama tua glória e queremos ter tua face queremos ter tua face e vem derrama tua glória queremos mais queremos mais queremos mais queremos mais ter tua glória e vem derrama tua glória Sim, Jesus Não é só da boca pra fora que a gente fala isso, Deus Mas nós queremos te ver Nós queremos te sentir, Jesus Mais do que isso Nós queremos ser transformados Pela Tua glória, Jesus E não saímos mais daqui os mesmos Então nos ajuda, Deus, nos ajuda A ser cheio de Ti Nos dê mais fome Nos dê mais amor por Ti, Jesus Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Se você é batizado em línguas nessa hora Você pode começar a levantar a Tua voz Levanta um cântico novo Se você ainda não é batizado Eu sinto que algumas pessoas não têm encontro com o Espírito Santo nessa noite E vão começar a falar novas línguas Receba o batismo dEle Si, na 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 Quem é batizado no Espírito aqui? Tem bastante gente Você pode começar a levantar tua voz? Vamos lá Essa noite não vai ser mais igual às outras noites A gente vai mais profundo em Jesus Amém? Então não olhe pra mim Não é sobre mim É sobre você e Deus E quanto de fome você tem nessa noite pra você ser transformada? Vamos lá Eu não tô ouvindo nada Vocês levantaram a mão de vocês e falaram que vocês são batizados? Eu quero ouvir a voz de vocês Vamos lá Vamos lá, a gente quer ir mais profundo nessa noite A gente não vai sair daqui os mesmos A gente não vai sair daqui os mesmos Essa noite vai ser diferente Se você ainda não é batizado Levanta a tua voz Comece a glorificar o nome de Jesus Vai mais profundo Vai mais profundo Vai mais profundo Vai mais profundo Com o Espírito Santo E se você ainda não vai sair daqui os mesmos E se perdimos Jesus virá Jesus virá E como chuva E descerá E se perdimos Jesus virá Jesus virá E como chuva E descerá E descerá E se perdimos E como chuva E descerá E se perdimos Jesus virá Jesus virá E como chuva E descerá E descerá E se perdimos Jesus virá E como chuva E descerá E descerá Jesus virá E com o chão da cruz Se perdemos E se perdemos Jesus virá E com o chão da cruz E descerá o céu na terra E se perdemos Jesus virá Com o chão da cruz Com o chão da cruz E descerá o céu na terra E faz o céu na terra E faz o céu na terra A escura do céu na terra E faz o 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 céu na terra Faz o céu, faz o céu Chuva de glória Chuva de glória Faz chover sobre o Brasil Faz chover sobre o Rio de Janeiro Faz chover, faz chover Inunda-nos a Tua glória Inunda-nos a Tua glória Vem limpar, vem limpar E faz chover Faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Se você precisa da cura do Senhor na sua vida Receba através dessa chuva Receba nessa hora E faz chover E faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Faz chover Abre as comportas do céu E faz chover E faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Santo e Deus Poderoso Santo, Santo e Deus Poderoso E não há outro igual Só Tu és Santo, Santo E não há outro igual Só Tu és Santo, Santo E não há outro igual Só Tu és Santo E não há outro igual Só Tu és Santo E Santo, Santo E Santo, Santo E Deus Poderoso E Deus Poderoso E Santo, Santo E Santo, Santo E Deus Poderoso E Santo, Santo E Santo, Santo E Santo, Santo E Deus Poderoso Tu és poderoso, digno de amor Tu és maravilhoso, santo, santo, santo E sento, 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 sento Tu és Jesus, Tu és nome sobretodo Amém 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 E passei Faci Al guessed Vem pra trás do céu E faz sorrir Faz sorrir E deixe o céu descer Deixe o céu descer E deixe o céu Deixe o céu descer Pois teu Pois teu Pois teu É o reino O teu É o poder E tua É agora Pra sempre Amém Teu É o reino O teu É o poder E tua É a glória Pra sempre Amém 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 E deixe só descer Pois meu é o reino teu No poder e teu amor é amor a você O reino de Deus é o reino teu Tua glória pra sempre Tua glória pra sempre Sempre, sempre, sempre Tua glória pra 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 sempre Ele já está aqui Sinta a presença dEle Ele enche-se o lugar Passeia entre nós Tu és livre, 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 livre Jesus Jesus Tua glória pra sempre Tua glória pra sempre Tua glória pra sempre Amém Amém Teu é o reino teu É o poder e Tua É a glória pra sempre Amém Amém Teu E Teu E Teu É o reino teu É o poder e Tua É a glória pra sempre Amém 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 Rei do meu coração, seja a monte que pegou A fonte que eu pego és minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo Refúgio que preciso és minha canção E tu és bom, bom, bom E tu és bom, bom E tu és bom, bom E tu és bom, bom E do meu coração, seja o vento em minhas velas A âncora no mar, és minha canção E do meu coração, seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias, és minha canção E do meu coração, seja o vento em minhas velas A âncora no mar, és minha canção E do meu coração, seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias, és minha canção E tu és bom, bom E tu és bom, bom Tu és bom, bom E tu és bom, bom E tu és bom, bom Tu não me deixarás, tu não me deixarás Tu não me deixarás, tu não me deixarás Nunca, nunca Tu não me deixarás, tu não me deixarás E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais Pois tu és bom e bom Tu és bom Tu és bom e 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 bom Tu não me deixarás E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais Tu não me deixarás E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais Pois tu és bom, vivo Oh, tu és bom Oh, 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 tu és bom Oh, 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 ich tu és bom Oh, oh, oh Oh, oh, oh